olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer o barrado aqui como eu prometi pra vocês tá bom então eu vou fazer diretamente nessa peça porque se caso vocês quiserem fazer por exemplo o vestido a saia tá então já fica mais fácil eu fazendo aqui tá bom é bom se eu for fazer separadamente depois ele fica meio complicado pra né eu poder explicar pra vocês então eu já vou fazer aqui mesmo tá bom então aqui estou trabalhando com múltiplo de seis se você estiver trabalhando com o múltiplo de 7 múltiplo de 8 tudo bem vai ser a mesma coisa que eu vou explicar pra vocês agora tá então aqui eu tenho os marcadores eu marquei aonde eu vou fazer os aumentos tá então aqui por exemplo eu faço as três correntinhas e aqui no ponto baixo um ponto baixo um ponto alto tá então aqui tem dois aqui no espaço 3 4 5 e 6 então eu preciso de um aumento eu vou fazer mais um tá então aqui eu vou começar novamente ó um ponto alto e um ponto alto aqui no baixo tá então aqui não tem um marcador eu não vou fazer aumento então simplesmente eu vou fazer mais quatro pontos altos aqui nesse mesmo lugar esse ponto ele é múltiplo de 42 então por exemplo você vai contar os pontos tá e você vai fazer lá 42 mais 42 mais 42 mais 42 e assim por diante se caso precisar de mais pontos você pode fazer assim como eu estou fazendo agora se for necessário você colocar dois pontos a mais você pode colocar aqui no mesmo espaço ok não tem problema nenhum o importante é que seja então aqui eu fiz a carreira do ponto alto e vou fazer uma carreira do ponto alto e vou fazer uma carreira de ponto baixo também tá pra ficar essas duas carreiras aqui como de base ok vou fazer um ponto baixo para cada ponto e vou seguir fazendo assim até o final então aqui vou fazer a primeira carreira tá uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto no mesmo lugar mais um ponto alto tá uma duas três correntinhas vou pular um dois três quatro cinco aqui no sexto um ponto alto um ponto alto uma duas três correntinhas um dois três quatro cinco aqui no sexto faço dois pontos altos no mesmo lugar duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar dois pontos altos no mesmo lugar duas correntinhas um dois três três aqui no quarto um ponto alto no seguinte dois aqui no seguinte três pontos altos dois três correntinhas vou pular um dois três aqui no quarto um ponto alto um ponto alto um dois três aqui no quarto dois pontos altos duas correntes linhas e dois pontos altos uma duas três correntinhas por 12345 aqui no sexto um ponto alto uma duas três correntinhas por 12345 aqui no sexto dois pontos altos duas correntes linhas e dois pontos altos agora eu vou repetir tudo novamente então eu começo daqui em diante tá então aqui eu fiz uma duas três correntes linhas eu venho aqui no mesmo lugar aqui ó o primeiro pontinho passa um ponto alto 12 aqui na terceira correntinha eu pecho um ponto baixíssimo ok entro nesse espaço passa um ponto baixíssimo uma duas três quatro cinco correntinhas aqui eu faço mais dois pontos altos um e dois um dois três quatro cinco seis sete correntinhas eu venho aqui no ponto leque e vou repetir novamente o ponto leque dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui no grupinho de três pontos altos eu vou repetir novamente um ponto alto para cada ponto para cada ponto uma duas três quatro cinco seis correntinhas aqui no leque vou repetir o leque novamente dois pontos altos duas correntinhas dois pontos altos ok agora faço sete correntinhas uma duas três quatro cinco cinco seis sete correntinhas aqui eu repito novamente o leque agora é só repetir tudo que eu fiz tudo novamente a mesma coisa tá esse leque equivalente a esse aqui então é só vocês repetirem daqui da correntinha em diante ok então aqui pra terminar eu venho aqui faço um ponto alto uma duas aqui na terceira correntinha um ponto baixíssimo entrou nesse espaço e aqui eu vou começar novamente tá bom então a carreira número três é exatamente igual a carreira número dois então aqui por exemplo eu vou começar com cinco correntinhas uma duas três quatro cinco e aqui eu faço mais dois pontos altos ok quando eu for terminar eu vou terminar dessa mesma forma tá bom aqui agora vou repetir sete correntinhas faço o leque seis correntinhas faço o grupinho de três pontos altos seis correntinhas o leque aí eu começo novamente sete correntinhas o leque sete correntinhas o leque e assim por diante ok então eu terminei da mesma forma tá e aqui eu fiz um ponto baixíssimo fazer três correntinhas aqui eu vou fazer mais um ponto alto 2 e 3 1 2 3 4 5 6 correntinhas eu venho aqui no leque vou repetir o leque 1 2 3 4 5 5 correntinhas eu venho aqui no grupinho onde tem três pontos altos aqui no primeiro passo 2 pontos altos no mesmo lugar aqui no mesmo lugar aqui no seguinte 1 ponto alto aqui no seguinte 2 pontos altos no mesmo lugar 1 2 3 4 5 5 correntinhas aqui eu vou repetir o leque 2 pontos altos 2 correntinhas e 2 pontos altos 1 2 3 4 5 6 correntinhas vem aqui nesse leque vou fazer um ponto alto 2 3 4 5 6 7 agora agora é só repetir tudo novamente olha só esse leque aqui equivalente a esse então você vai repetir daqui da correntinha em diante ok 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 ok